Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Drama Queen e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente vai falar sobre mudanças que vão acontecer no canal a partir de hoje. Eu já falei hoje de manhã sobre os membros, mas não só isso, muitas outras coisas vão acontecer e a gente vai trazer mais conteúdo pra cá. Na semana passada eu pedi pra que vocês preenchessem um formulário me dizendo o que vocês gostam do canal, o que vocês querem ver mais, o que vocês não gostam pra que eu não traga, o que vocês queriam a mais. E hoje eu vou responder pra vocês algumas sugestões feitas, dizendo o que dá pra ser feito, o que não dá, o porquê que não dá pra fazer certas coisas. Eu acho que eu nunca tive esse papo com vocês, porque certas coisas são feitas de uma maneira. Algumas coisas eu falo no meio dos vídeos, mas acaba não indo totalmente a mensagem. Então hoje vai ser um papo com vocês. Eu acho que eu nunca fiz um vídeo assim, só batendo papo. Eu tenho as lives, mas não é a mesma coisa. Eu separei duas perguntas, principalmente foi onde vocês deram as respostas mais interessantes. Que foi a primeira? Quais conteúdos você sente falta no canal e gostaria que fossem postados? E a segunda foram as críticas e sugestões pra melhorias no canal. Que no caso, vocês responderam a mesma coisa nas duas perguntas, mas teve algumas pessoas que responderam diferentes. A primeira coisa de conteúdos que vocês disseram que sentem falta, que foi tipo assim, o disparado, que vocês mais falaram, é guerra, KVK e lives. Qual que é a questão com isso? Guerra e KVK? KVK é guerra também, que é o que vocês mais querem. Meu computador, ele não aguenta muito fazer live, porque eu gravo com esse notebook aqui. É ele que faz as lives, é ele que joga e é ele que faz tudo. Ele que grava os vídeos, ele que edita. Então, é muito complicado conseguir fazer lives com ele, porque ele geralmente trava. E se ficar muito tempo ligado, ele começa a engasgar. Então, ele tem uns probleminhas aí. Mas eu tô já programando pra conseguir um computador novo. Pra desafogar ele um pouquinho e poder trazer mais desse conteúdo pro canal. Porque é um conteúdo que eu também gosto muito de fazer. E eu quero muito fazer ele. Então, já fiquem ligados que vai ter. Com a questão, as lives, eu vou fazer muito mais lives agora. Não de Rise of Kingdoms, porque Rise of Kingdoms depende muito do computador e ele não aguenta. Eu vou fazer live de outros jogos no PS4, que ele aguenta um pouquinho mais. Essa semana, eu vou fazer uma série de lives. Do que todos os dias, de terça até sexta. Vamos ver se a gente consegue terminar o jogo. O jogo se chama Detroit Become Human. Que é um jogo que eu já vi uma live, uma gameplay. Eu gostei muito, eu sempre quis jogar. Então, eu vou trazer aqui pro canal um jogo um pouco diferente. As lives vão começar todos os dias, a uma da tarde. Então, terça, quarta, quinta e sexta, a uma da tarde. E só vão ser interrompidas. Provavelmente vai ser lá pra uma até as seis. Não sei exatamente. Não vai ter horário pra terminar. Mas vai ter horário fixo pra começar a uma da tarde. Só vão ser interrompidas se, por exemplo, acontecer alguma coisa no KVK do 1922. Captura da Fortaleza do Cruzado. Essas coisas. Que daí eu interrompo uma live pra começar a outra. Ou, por exemplo, eu acho que tem uma prática da Liga. Na terça-feira. Então, vou ter que pausar pra poder fazer a prática. Por causa que eu tô no time da Liga. Então, tem que treinar. Mas aí, terminando, a gente volta com a live de novo. E continua de onde a gente parou. Essas vão ser os únicos empecilhos que vão impedir a gente de continuar com as lives. Isso vai durar a semana inteira e a gente ver como é que vocês reagem. Se for tudo bem, a gente continua trazendo outros conteúdos também pro canal. Os vídeos continuam de Rise of Kingdoms todo dia. Ou, pelo menos, quase todo dia. Sempre que possível. Uma vez por dia. Geralmente, o horário que eu posto vídeo de Rise of Kingdoms, se você nunca percebeu, é meio-dia. Se eu não postar no meio-dia, ele sai às 5 horas da tarde. Mas, geralmente, é meio-dia. Ele sai meio-dia e pouquinho. É pra ele já estar saindo. O segundo ponto que vocês colocaram é que vocês queriam mais PVP. O meu problema com PVP é a análise do PVP. Porque eu preciso gravar e daí preciso explicar o que tá acontecendo. Porque nem todo mundo consegue acompanhar. Eu vou ver se eu consigo trazer mais PVP durante as lives. A gente tem live uma vez por semana, às quarta-feiras, às 8 horas da noite. Eu vou ver se eu consigo convidar com os meus amigos pra trazer mais PVP durante as lives. Isso também já entra numa outra sugestão que vocês falaram de guias detalhados sobre heróis. Então, eu estou pensando em fazer lives destinadas a determinados heróis. Então, eu faço uma live, por exemplo, falando do... Essa live vai ser sobre gente scan. Então, durante a live, eu faço uma review sobre gente scan. E faço um PVP do gente scan durante a live. Que daí a gente já consegue fechar o assunto. E não fica dependendo de eu fazer um vídeo sobre o herói. Porque, não sei se vocês sabem, mas vocês não assistem review de O Comandante. Então, é muito complicado porque dá muito trabalho fazer review. E quase não dá view. Então, eu sei que vocês gostam, pra vocês poderem encontrar fácil. Mas é algo bem complicado de se fazer. Então, eu vou tentar encontrar uma maneira aí de tentar amarrar as duas coisas. Qualquer coisa faz uma live extra por semana pra esse tema. Vamos ver. Outra coisa que vocês pediram bastante é sobre perguntas e respostas. Poder responder as perguntas de vocês. Então, por isso, eu vou... No nosso canal do Discord, o canal agora vai ter um canal do Discord próprio. A gente vai ter uma ala apenas pra perguntas. Onde vocês vão poder fazer as suas perguntas. E, dependendo da quantidade de perguntas que vocês fizerem. Aí, eu trago uma vez por semana, uma vez por mês, um quadro do canal. Apenas respondendo perguntas de Rise of Kingdoms. Então, um saque de Rise of Kingdoms. Respondendo as perguntas de vocês. A gente vai fazer aí uma maneira também de interagir mais com vocês. A gente também tem que ver, porque provavelmente vai ter muita pergunta repetida. Então, como é que a gente vai fazer essa seleção das perguntas que serão respondidas. O tema fofoca foi bem dúbio. Porque teve muita gente que colocou no conteúdo que quer ver mais no canal. E muita gente colocou no conteúdo que não gosta do canal. Eu, particularmente, gosto bastante do tema de fofoca. Mas o que vocês mais pediram é fofoca sobre outros reinos. Né? Algumas informações, né? Nem sempre é fofoca. É só informações sobre outros reinos. Eu não me sinto muito gabaritada pra falar de outros reinos. Porque eu não tô lá. Então, tipo, se eu falar alguma coisa errada. Se eu só soltar um rumor. Tipo, ai, é um rumor sobre a JBM. Todo mundo. É um rumor que todo mundo sabe. Mas eu não posso trazer aqui um rumor que eu não esteja a par de toda a situação. Então, eu vou linkar isso com um outro tema. Que vocês também sugeriram. Que é a entrevista com os inscritos. Isso eu vou provavelmente tentar ver se eu vou fazer com os membros ou com todos os inscritos. Vamos ver como é que isso vai acontecer. Mas trazer mais informações sobre outros reinos. Ou, se vocês tiverem alguma informação e quiserem passar. A gente vai tentar aí trabalhar nisso. Pra que vocês possam também falar um pouquinho mais sobre o reino de vocês. Talvez trazer um quadro semanal no canal. Onde a gente divulga os jumps que estão acontecendo. E traz algum inscrito de algum reino pra poder falar como é que é o reino de lá. Ou algo assim. Vamos tentar fazer algo aí. Pra ter mais interatividade entre vocês e comigo. Com vocês também. Espero que gostem. Eu quero que vocês vão deixando aqui embaixo também. O que mais vocês querem. Se vocês gostaram de alguma ideia. Se vocês não gostaram. Se vocês têm alguma coisa pra aprimorar. Eu preciso aí da interação de vocês. E no tema crítica-sugestões ainda falta uma coisa que é o que vocês... A maior parte das pessoas falam. Mas tudo bem. É uma questão da duração dos vídeos. Vocês falam que os vídeos são muito longos. Muito longos. Vocês gostariam de vídeos de no máximo 5, 7 minutos. A questão é que não pode ter menos de 10 minutos o vídeo. Por quê? Porque se ele tem menos de 10 minutos. A gente não consegue colocar anúncio. E no YouTube a gente ganha por anúncio no vídeo. Então a gente só consegue colocar um anúncio em vídeos de menos de 10 minutos. E isso dificulta muito pra gente fazer o nosso dinheiro do YouTube. Já não é muito. Se a gente tira o anúncio fica difícil. Se vocês forem olhar no canal. A maior parte dos vídeos tem entre 10 e 16 minutos. Raramente passa de 16 minutos e vai lá pra 20, 20 e poucos. É geralmente review de herói que vai pra 20 minutos. Ou atualização. Os demais eu sempre tento deixar ali no máximo de 10 a 16 minutos. Se tiver muita coisa. Eu tento diminuir o máximo possível. Mas não dá. Porque senão eu não ganho com os vídeos que eu tô fazendo. Então essa é a questão da duração dos vídeos. Eu sei que é bem complicado ficar me ouvindo falar por 10 minutos. Mas não tem como ser menos do que isso. Eu tento o máximo possível encurtar os vídeos. Mas menos do que 10 não dá pra fazer isso. Mas vamos ver. Talvez eu tente, sei lá, montar o Instagram com vídeos mais curtos. Já pensei em talvez o TikTok que é vídeo de um minuto. Então a gente pode fazer algumas dicas mais rápidas pra quem tá iniciando. Tentar algo assim. Vamos ver como é que o canal anda. Pra gente poder trazer algumas coisas diferentes aí. Mas eu não posso fazer... E tem também a questão da retenção. Porque vocês assistem só 50% do vídeo. Então se eu faço um vídeo de 20 minutos, eu tenho 10 minutos de retenção. Se eu faço de 15, eu tenho 7. Se eu faço de 5, eu tenho 2 minutos de retenção. E o YouTube não divulga vídeos com 2 minutos de retenção. Então eu preciso que o YouTube divulgue os vídeos também. Pra que a comunidade cresça. E o canal também cresça. Então eu acho que isso é um esclarecimento que eu já tinha deixado em alguns outros vídeos. Mas nem todo mundo sabe. Então é por isso que os vídeos são mais longos. Você vai ver isso em todo o canal. No meu canal, no do Gandark, do Felipe Neto. Qualquer canal no YouTube que esteja monetizado. Vai preferir fazer vídeos mais longos do que vídeos com menos de 10 minutos. Porque senão não monetiza direito. E a divulgação também é prejudicada pelo YouTube. A gente se vê na próxima. Se você não tá inscrito no canal. Pra aproveitar todas essas novidades. Se inscreve agora. Que eu quero ter mais interação com vocês. Espero que vocês também queiram mais interação comigo. A gente se vê na próxima. Beijo e tchau. Tchau. Tchau.